Item de número 9, relativo à proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para alterar o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que trata da conta de desenvolvimento energético, CDE, e o artigo 2º da resolução normativa nº 472 de 2012, e análise do requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, com pedido para fracionar o pagamento das cotas anuais da CDE. Relatou o diretor André Pepitoni. Na 48ª reunião pública ordinária, que ocorreu no dia 19 de dezembro, esse colegiado, nos autos do processo citado, unanimemente decidiu instituir o submódulo 5.1 e 5.2 do PRORET, que regulamenta a CCC e a CDE, e aprimorar a resolução normativa 414 de 2010. A decisão foi substanciada na resolução normativa 800 de 2017. E, na mesma reunião, esse colegiado nos autos do processo citado aprovou unanimemente o orçamento anual da CDE, que foi de R$ 18,8 bilhões, fixou as cotas anuais e mensais de CDE ao uso para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, devidas até 10 do mês de competência, de R$ 11,5 bilhões, dentre outras decisões. E tais decisões foram materializadas na resolução homologatória 2.358 de 2017. A CCE, por intermédio da Carta 1872, de 28 de dezembro de 2017, que foi protocolada em 4 de janeiro, solicitou a SGT orientação quanto à aplicação do submódulo 5.2 do PRORET, que foi a aplicação de atualização monetária pelo IPCA em reembolsos extemporâneos, devido a atraso na publicação de atos regulatórios, e método de cálculo dos juros de mora no caso de atraso do reembolso da CDE, da CCC e da RGR por insuficiência de recurso. Inconformada a BRAD pela Carta de 3 de janeiro de 2018, protocolada em mesma data, interpôs pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 2.358. A BRAD, por meio da Carta de 6 de fevereiro de 2018, protocolada na mesma data, solicitou ainda fracionar o recolhimento das cotas CDE em pelo menos 3 datas dentro da mesma competência, exemplos dia 10, 20 e 30, permitindo, dessa forma, melhor gestão do fluxo de caixa das distribuidoras em harmonia com todas as medidas salutares que vêm sendo tomadas por esta agência. Aí, na primeira reunião pública extraordinária de 2018, que foi realizada em 9 de fevereiro, o colegiado unanimemente decidiu, dentre outras deliberações, não conhecer, haja vista a inadmissibilidade do pedido de reconsideração interposto pela BRAD. B, reconheceu o requerimento administrativo protocolado em 6 de fevereiro, para solicitar a SGT que avalie a conveniência e a oportunidade de alterar o item 79 do submódulo 5.2 do PRORETE. E, por intermédio da nota técnica 38, de 22 de fevereiro, a SGT, a SRD e a SFF, por considerar os questionamentos da CCE, apresentaram diversas recomendações de aprimoramento na regulação, mediante alterações do submódulo 5.2 do PRORETE e na minuta de resolução normativa 472 de 2012, bem como analisaram a conveniência e a oportunidade de se fracionar o recolhimento das cotas da CDE, como solicitado pela BRAD. Em 26 de fevereiro de 2018, o processo foi distribuído por conexão a essa relatoria. Como está sendo feita uma proposta pelas áreas de mudar o PRORETE, apesar de, na nota técnica original, não ter vindo essa sugestão, é decorrente da proposta que a matéria tem que para audiência pública, não posso mudar o PRORETE sem submeter a audiência pública. E, de acordo com as nossas normas internas, sobretudo a resolução, a norma de organização 40, aprovada pela resolução 540, então exige-se a análise de impacto regulatório. Aí, diante disso, solicitei essa análise SGT, que foi elaborada e me encaminhada por memorando. Fico aqui devendo a informação do número do memorando, mas atualizarei logo em seguida. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 9 e 10, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Então, passa-se ao exame por tópicos das recomendações apresentadas pelas unidades organizacionais dessa agência na nota técnica 38 de 2018. Primeiro, reembolso fora do prazo regulamentar por atraso na publicação de ato regulatório. Quanto à questão apresentada pela CCE relativa à incidência de atualização monetária em reembolsos extemporâneos em decorrência de atraso na publicação de atos regulatórios, as superintendências registraram que, no caso dos repassos de recursos da CDE para as concessionárias de transmissão, para compensar os benefícios tarifários concedidos aos usuários dos serviços de transmissão, não haverá publicação de ato regulatório pela ANEL. Informaram que, nesse caso, a ONS contabilizaria os benefícios concedidos sobre as tarifas e informaria a CCE em até 15 dias após a data de emissão dos avisos de débito e avisos de crédito. Apontaram, todavia, que haveria aprimoramento possível e desejável da regulamentação, mediante a seguinte alteração do item 120 do submódulo 5.2 do PRORETE, para incluir a obrigatoriedade de divulgação dessas informações no sítio do ONS. Então, ficou acrescida essa obrigatoriedade. As superintendências não justificaram como nem por que a divulgação de tais informações no sítio do ONS contribuiria para a melhoria da regulação. Ademais, considera-se que a alteração proposta não implicaria prejuízo aos agentes setoriais. Quanto à incidência de atualização monetária em reembolsos extemporâneos, em decorrência de atraso na publicação de atos regulatórios, as unidades organizacionais argumentaram que tais atrasos seriam excepcionais. Recomendaram, então, alterar o submódulo 5.2 do PRORETE para incluir nas disposições finais e transitórias a previsão de que, em caso de atraso, os próprios atos disporiam sobre a forma como a CCE deveria realizar o repasse dos recursos. Sugeriram a seguinte redação para o dispositivo. Caso haja atraso na publicação de atos regulatórios que impliquem reembolsos fora do prazo regulamentar, haverá disposições nos próprios atos regulatórios de como a CCE deverá realizar esses reembolsos. Entende-se que a recomendação é dispensável e não resolve o questionamento apresentado pela CCE. Com efeito, não há necessidade de se criar norma para estabelecer que atos regulatórios poderão disciplinar questões regulatórias. Parece um pouco decorrente a interpretação. Trata-se de afirmação evidente e, em certo sentido, até mesmo redundante, o que se deve evitar em homenagem à melhor técnica. A recomendação não deve, pois, ser submetida à audiência pública. Basta que a NEO, na hipótese de atraso na publicação de atos regulatórios, que impliquem reembolsos fora do prazo regulamentar, a disciplina, aí sim, não fica a merced de cada atraso, a disciplina nos próprios atos regulatórios, como a CCE deverá realizar tais reembolsos. Não há necessidade de norma para prever ou autorizar essa obviedade. Quanto à dúvida manifestada pela CCE, deve-se registrar que, por se tratar de matéria de direito público, a administração e a movimentação da CDE e da CCC devem se realizar com estrito observância aos comandos normativos vigentes, lei, decreto, resolução e despacho. Portanto, na ausência de previsão para aplicar a correção monetária dos reembolsos realizados extemporaneamente, a única conclusão possível é no sentido de não cabimento de sua aplicação por decisão unilateral da Câmara. Sobre os métodos de cálculo de juros de mora, no caso de atraso de reembolso por insuficiência de fundo, a CCE apontou que no item 8.7 do submódulo 5.2 do ProRet que os atrasos nos desembolsos da CDE, CCC e RGR por insuficiência de recursos ensejará a incidência de juros de mora de 1% ao mês, custeada pela conta setorial sem projuízo da aplicação da penalidade prevista na Resolução 63. A Câmara ponderou que seria razoável prever a incidência de juros de mora de 1% ao mês, pró-rata-tempore, de maneira a padronizar e deixar claro que os juros de mora são aplicados pró-rata. A superintendência avaliara que a adequação sugerida pela CCE seria pertinente, haja vista que essa seria a intenção original da regulação, em consonância com a forma de cálculo dos juros moratórios nos casos de inadimplência dos agentes setoriais com a própria CDE, como fixado no item 9.7 do submódulo 5.2 do PRO-REG. Embora as unidades organizacionais não tenham apresentado sugestão de texto, esta relatoria considera adequada a seguinte nova redação para o dispositivo, que os atrasos nos desembolsos da CDE, CCC e da RGR por insuficiência de recursos ensejará a incidência de juros de mora de 1% ao mês, pró-rata, custeado pela conta setorial sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na resolução normativa 63 de 2004. E sobre a tarifa social de energia elétrica, em relação ao procedimento de cálculo dos desembolsos decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica, as superintendências recomendaram alterar tanto o parágrafo único do artigo 2º da resolução 472 de 2012, que estabelece a metodologia para apurar a diferença mensal da receita, da DMR, quanto no item 144 do PRO-RET. Esclareceram que as alterações seriam necessárias para compatibilizar a regulação, não apenas com os novos comandos incluídos pela Lei 13.360 de 2016, que isentou os consumidores beneficiados pela tarifa social do pagamento de cota de CDE, mas também com outros dispositivos, o próprio submodo 5.2 do PRO-RET, que já teria incorporado a inovação legal. Verifica-se que os itens 166 e 142 do PRO-RET, do módulo 5.2, incorporaram a inovação legislativa que isentou os consumidores beneficiados pela tarifa social de pagamento da CDE, a partir de 1º de janeiro de 2017. Mas, lamentavelmente, deixaram de ajustar a metodologia de cálculo a DMER estabelecida na resolução 472 de 2012. Assim, as superintendências recomendaram que o parágrafo único do artigo 2º da resolução normativa 472 de 2012 e o item 144, submodo 5.2 do PRO-RET, passasse a vigorar com um ajuste de redação. E aqui a gente propõe o ajuste. E aí, diante dessas mexidas, de novo, reforço a importância de se submeter todas essas mexidas para análise em audiência pública. Sobre a geração própria, também estamos propondo o ajuste e vai ser submetido a texto de audiência pública. E sobre o pedido da Abrade para fracionar o recolhimento das cotas de CDE, que hoje a norma diz que é no todo dia 10. Aí a Abrade pede para fracionar para o dia 10, dia 20 e dia 30. Então, relativamente ao pedido da Abrade para alterar o item 79 do submodo 5.2 do PRO-RET, aprovado pela resolução normativa 800, e assim fracionar o recolhimento das cotas de CDE em três pagamentos mensais, transcreve-se o seguinte trecho da nota técnica 38, que fez a análise do pedido. É uma nota técnica conjunta da SGT, da SRD e da SFF, das três superintendências envolvidas no processo. E aqui eu vou lê-la. O requerimento da Abrade para fracionar de forma permanente o pagamento das cotas mensais das distribuidoras em três parcelas, certamente afeta a capacidade de repasse dos recursos do fundo aos beneficiários nas datas estabelecidas atualmente nos regulamentos, que estão concentradas em torno do dia 15 de cada mês. Portanto, para manter o propósito de concentrar as datas dos pagamentos e recebimentos dos recursos da CDE de forma a garantir o equilíbrio de rateio da inadimplência, será necessário postegar as datas de repasse dos recursos dos fundos aos beneficiários para o final do mês. Continua a análise da subconjunta das superintendências. Dessa forma, se por um lado, o fracionamento do pagamento das cotas da CDE poderia amenizar as dificuldades financeiras atualmente enfrentadas pelas distribuidoras, dada a representatividade das cotas da CDE nos custos totais do segmento, cerca de 15%, por outro, a alteração das datas de repasse dos recursos dos fundos aos beneficiários irá neutralizar esse benefício ou será prejudicial à própria distribuidora, principalmente para aqueles que são beneficiários da CCC. Então, como exemplo, cita-se o volume de reembolso de uma das maiores beneficiárias da CCC, que é a Amazonas, com um orçamento anual de 3,132 bilhões de reais, praticamente 261 milhões por mês, o que equivale a 1,25 vezes o faturamento bruto da distribuidora. Uma vez que o particionamento do recolhimento das cotas ensejaria o atraso no reembolso, o número deixaria evidente que tal situação não pode ser suportada pela Amazonas. Então, ou seja, beneficia aquele que não é beneficiário que não se usufrui da CCC. E prejudica aquele que é beneficiário da CCC. Além disso, é fato que o pedido da Abrade de fracionamento do pagamento das cotas mensais CDE não foi encaminhado como contribuição à proposta de regulamentação da matéria na audiência pública 63. E com relação à solicitação da Abrade, conclui as áreas técnicas da ANEL. Conclui-se pela não submissão de audiência pública da proposta de fracionamento das datas de recolhimento das cotas da CDE das distribuidoras, uma vez que não é possível comprovar o benefício real dessa medida para o segmento. Pelo contrário, é possível que prejudique as próprias distribuidoras, uma vez que requer a postergação dos repassos recursos de fundos beneficiários. Em outras palavras, beneficia aquelas distribuidoras que não usufruem dos fundos. E conclui a superintendência que, de qualquer forma, essa questão poderá ser discutida em momento oportuno quanto à revisão do regulamento. Então, julga-se, senhores diretores, que tem razão as unidades organizacionais da ANEL a opinarem pela ausência de conveniência e ausência de oportunidade de submeter a proposta de alteração do item 79 do submódulo 5.2 do PRORET à audiência pública. O dispositivo sobre o recolhimento das cotas foi elaborado em consonância com outras disciplinas que disciplinam o reembolso dos agentes beneficiários e definem o fluxo de faixa coerente para a CDE. A BRAD contou com ampla oportunidade para debater o fluxo na audiência pública 62 de 2017, mas preferiu apresentar o pedido apenas após a publicação dos resultados. Assim como a alteração solicitada exige revisão de todo o fluxo de caixa desenhado para a CDE, julga-se que a questão deve ser examinada em momento oportuno, ou seja, quando a revisão do submódulo 5.2 do PRORET a ser prevista na agenda regulatória da ANEL. Ou seja, traz um transtorno grande, conforme identificado pelas unidades organizacionais, alterar esse ponto na dinâmica de usos e fontes da CCC. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.023.06.2017.42 e 48.500.045.83.2017.90, voto pela abertura de audiência pública de 15 de março a 13 de abril para colher subsídios adicionais à proposta de alterar a redação dos itens 25, 120 e 144 do submódulo 5.2 do PRORET, bem como alterar o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa 472, de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela abertura de audiência pública entre os dias 15 e 30 de março de 2018 para colher subsídios adicionais à proposta de alterar a redação dos itens 25, 120 e 144 do submódulo 5.2 do PRORET, bem como do parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa 472, de 2012. Esse prazo menor, então, justifica, dado a ser pontual a alteração e a urgência da deliberação da matéria. Próximo item.